Olha gente, policiais prendem homens suspeitos de arrombar casas e comércios na região do Lorival Parente, na zona sul da nossa capital, Teresina. E o Francisco Filho, ele, quase meu irmão gêmeo, é quem tem mais detalhes na telinha do Rota do Dia. Como é? É quase meu irmão gêmeo. Eita, mano! Quem traz detalhes é ele. Na tela, Dior, vai! Olha só, o Júlio César acabou sendo preso pelos policiais aqui da Força Estadual, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, lá na região sul de Teresina, no Lorival Parente. Pegamos algumas informações e é importante nós mostrarmos, sabe por quê? Porque você, principalmente do Lorival Parente, a Lei do Triunfo, Parque Piauí, Promorá, Morada Nova, vocês podem reconhecer esse rapaz, Júlio César, arrombador de casas, comércios. O que ele vê, fácil ele subtrai. Para quem, ninguém sabe. Ele acabou sendo preso pelos policiais e trazido aqui para a central de flagrantes com alguns objetos. Objetos até então simples, um pedaço de ferro, um plástico, acertando-se até mesmo para que ele possa vender pelo balomínio para usar entorpecentes. Mas tudo isso, claro, tem que ser confirmado pela justiça. Agora ele acabou sendo preso. Agora vai ter que responder por esses arrombamentos, principalmente na região do bairro Lorival Parente. Lá próximo, lá na praça lá do Lorival. Ele costuma arrombar o quê, por exemplo? Ele rouba, entra nas casas ali, rouba tudo.